Música Boas pessoal daqui ao Raiz e sejam bem vindos a mais um vídeo de GTA V Hoje o vídeo que vos trago é o 32º episódio da série Pinturas Moda Ora como costume mais um mês mais uma pintura épica E para a pintura deste mês de junho eu decidi trazer uma cor que tem tudo a ver com os rumores e vazamentos Que ultimamente têm surgido que indicam que o próximo grande DLC no GTA será o DLC Night Live Ou seja, a vida noturna no qual iremos ter finalmente acesso aos interiores das várias discotecas e clubes noturnos E também obviamente sermos proprietários dos mesmos E como tal a pintura teria que ser um rosa neon bem ao estilo de Vice City Daí eu ter dado o nome a esta pintura de Rosa Vice City Mas vamos lá mostrar-vos como colocarem esta pintura brutal Para isso vocês precisam ser líderes de uma crew e alterar o RGB de comando Ou então pertencerem à Stance Nation Portugal Já que esta cor vai estar disponível na crew durante este mês Os links a explicar como fazer tudo estão na descrição deste vídeo Já na Lotion's Customs apenas precisam de ir às pinturas E na cor principal e na secundária vocês vão colocar então a cor de comando E aqui muitos de vocês podem achar que este rosa é igual ao rosa choque do jogo Mas como eu vos estou a mostrar agora mesmo Vocês podem ver que claramente o rosa Vice City é ainda mais vivo E vai brilhar ainda mais do que o rosa choque do jogo E para realçar ainda mais este rosa Basta vocês colocarem o branco gelo no perolado Fazendo com que esta cor ao sol vá ter uma intensidade como um verdadeiro neon ligado Se quiserem entrar ainda mais no espírito Vice City Coloquem também os neons com a cor de comando Mas claro que isto é apenas para vocês entrarem na onda Vice City Obviamente que para mitos da nossa crew da Stance Nation Os neons são dispensáveis Manos eu agora vou mostrar-vos um pouco de como esta cor fica ao sol Só para vocês verem que é algo mesmo brutal Neste local específico do mapa vocês conseguem ver a cor literalmente a acender como se fosse um neon Manos vocês mostrem isto aos vossos amigos E eles vão ficar completamente tolos da cabeça com esta cor E pronto pessoal está feita aqui mais uma pintura mod Simplesmente épica Resta então mostrar-vos o já habitual mini showcase Para vocês verem esta cor mais ao pormenor E claro tinha que vir aqui então até ao nightclub mais famoso de Los Santos O Bahama Mamas Por hoje é tudo Daqui foi o Raios Espero que tenham gostado Se gostaram deixem o like Deixem o comentário Subscrevam o canal se não se inscreveram Partilhem com os vossos amigos E até ao próximo vídeo Over And out E aí 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 E aí